Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, de 27 de dezembro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, terça-feira, 27 de dezembro de 2022. Matheus não encontra o dinheiro e pergunta para Dóris, que conta toda a história dos regiões mágicos. Matheus suspeita de Omar e faz um plano para desmascará-lo. Na frente de Omar e Sabrina, Dóris diz para Theo, que gostaria de comprar mais feijões. Priscila reclama com Geraldo sobre o material de divulgação da banda. Luiz diz a Pedro, que suspeita que Hermínio tenha soltado o cavalo de propósito. O menino que vendeu os feijões encontra Dóris. Matheus aparece, questiona, e o menino diz que tudo é plano de Omar. Matheus reconhece que o menino é filho de um funcionário do Aras. Joaquim, Júlia e Felipe encontram Meire com o cabelo molhado, e suspeitam que ela tenha água em casa. Matheus vai tirar satisfação com Omar, que diz que, se Matheus contar para alguém, vai mandar despedir o pai do menino que vendeu os feijões. O fantasma de Isabela assusta Sandro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.